A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Olha, nosso estudo bíblico hoje está aqui, no livro bíblico de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2. Então, leiamos em libras, em língua de sinais. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, o tema da nossa mensagem é esse, veja, o amor eterno de Deus. Então, Cantares de Salomão, esse livro bíblico, nós precisamos entendê-lo pelo Espírito Santo. Há dois aspectos neste livro, duas características importantes para nós entendermos. Primeiro, esse aqui, olha, ele é um livro poético e ele também é um livro profético. Então, poético, ele tem comparações, metáforas e que são mistérios que precisamos entender pelo Espírito Santo. E ele é profético, é o ensino que vem de Deus. Então, por exemplo, veja aqui, olha, ele diz sobre o noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. E a noiva? Quem é a noiva? Então, a noiva é a igreja, a igreja fiel, os servos fiéis. Então, Deus fala do seu amor eterno à igreja, à sua igreja fiel, aos seus servos. E como é esse amor de Deus? Como se dá esse amor? Então, nós temos esse amor exemplificado em Jesus Cristo, que nasceu por nós, cresceu, morreu e ressuscitou para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Então, o cantar, ele se explica profeticamente sobre isso. Fala, então, da boca de Deus. Beije-me com os beijos da sua boca. Ou seja, os ensinos que vêm da parte de Deus, o seu amor que se faz conhecer, a sua igreja fiel, aos seus servos. Então, é esse conselho de Deus, a igreja, aos seus ensinos, que estão registrados na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos os quatro evangelhos, fala da história de Jesus. Quais são os quatro evangelhos? Vamos lembrá-los? A palavra de Deus nos explica sobre o amor eterno do Senhor, que nos dá entendimento. para conhecermos a Jesus Cristo, nosso único Salvador. Esse é o amor de Deus. Amor de Deus a todos aqueles que o amam. E, cantar, ele diz que esse amor é melhor do que o vinho. O vinho é o conselho que vem desse mundo, aquilo que quer nos atrair, as coisas materiais. E todas essas questões é um tempo limitado. A alegria desse mundo, por exemplo, é uma alegria passageira, limitada, tem um fim. Então, temos as influências dessa vida. Mas, pergunto a você, nós vamos trocar o amor de Deus, que é eterno, pelo vinho, pela alegria deste mundo? Não, jamais. Porque, como igreja fiel, servos fiéis, comparado então à noiva, nós estamos definidos, não estamos claudiculando entre dois caminhos. Não, nós estamos firmes no amor de Deus, nosso olhar firme em Deus, a nossa comunhão. Porque o amor de Deus é o amor que liberta, que cura os traumas dessa vida, que retira as angústias, que nos concede paz, descanso. Vem as influências desse mundo, mas o amor de Deus nos dá a vitória. Então, é esse amor, o amor de Deus que é eterno. Não, ele não tem um tempo limitado como o vinho aqui deste mundo, a alegria deste mundo. O amor de Deus é eterno. E nós vamos esquecer esse amor claudicular entre dois amores? Não, nós estamos definidos no amor de Deus, no chamado profético de Deus nas nossas vidas. E conhecer mais desse amor, tomar posse desse amor de Deus. E Deus te convida para isso também, para conhecer mais desse amor, desse grande amor de Deus. Esse amor maravilhoso de Deus. Está em Jesus Cristo, o noivo que vem buscar a sua igreja. Breve ele voltará e levará para a eternidade. E aí E aí E aí E aí Grande amor Oh grande amor É o amor de Deus Este amor que habita em mim Pela fé em Deus Como posso compreender A grandeza do amor de Deus Que profundo é este grande amor Que preenche todo o meu ser Grande amor É o amor de Deus Que excede Todo saber Oh que eu suprimi Não posso compreender Porque me amou Sem vencer Quando tudo parece acabar E a esperança Desvanecer Quando a fé Parece naufragar Que o dia Que escurecer Mesmo assim Confio neste amor Que é mais forte Que a própria morte As muitas águas Não podem apagar Nem os filhos Nem os filhos O afogarão E o amor É o amor É o amor É o amor De Deus Que excede Tudo saber Por que eu suprimi Não posso compreender Por que me amou Sem merecer Por que me amou Por que me amou Grande amor É o amor de Deus Que excede Tudo saber Por que eu suprimi Não posso compreender Por que me amou Sem merecer Grande amor de Deus Não posso compreender Não posso compreender Não posso compreender Não posso compreender Eu statuesque Mas eu赞